Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Rapaziada, mano, amanhã, amanhã, vamos ver até que dia, que eu nem sei que dia é amanhã Ah, amanhã é sábado, né mano? Amanhã é sábado, dia 11, de manhã, mais ou menos umas 9 da manhã, beleza? Se eu acordar umas 9 da manhã, né? Se eu não acordar mais tarde, só que acredito que vai ser 9 da manhã por aí Eu vou postar um vídeo do novo anúncio que eu tenho pra vocês, cara É um anúncio muito da hora, tá rapaziada? De um negócio que, cara, eu não posso falar ainda, rapaziada Mas, cara, eu tô muito animado com isso, então fiquem ligados aqui no canal amanhã Para esse novo anúncio, mais ou menos umas 9, 10 horas, beleza rapaziada? Tá insano, então mano, não percam, tá? É isso rapaziada